Riscos fazem parte do dia a dia dos negócios e um bom gerenciamento pode ser o fator determinante para o sucesso de uma organização. O SoftExper Risco contempla todos os aspectos do processo de gestão de riscos. É possível gerenciar desde a sua identificação, a análise, a avaliação, até o tratamento e monitoramento. Você pode definir o escopo de cada plano de risco por meio da integração com outros componentes da suíte, como processo, ativo, projeto, entre outros. Organize os repositórios de riscos e controles facilitando o reuso das informações. Avalie os riscos do seu plano utilizando uma matriz de avaliação de riscos, critérios qualitativos, quantitativos ou outros critérios personalizados. Mantenha o histórico das avaliações de risco, garantindo a integridade e rastreabilidade das informações. Determine a periodicidade de reavaliação de cada plano de risco. A solução controla os prazos e notifica o responsável automaticamente. Responda aos fatores de risco com controles internos e reduz a probabilidade de materialização dos eventos. Realize testes de controle e garanta que suas características são suficientes para manter os riscos em níveis aceitáveis. Automatize o registro de ocorrências, incidentes, problemas ou workflows em caso da materialização de algum evento. Monitore riscos, controles e tratamentos por meio de portais personalizados e tenha informações em tempo real por meio de painéis, gráficos e outras análises avançadas. Comunique os resultados por meio de relatórios, mapas de calor com desdobramento e tendências. Aperfeiçoe sua tomada de decisão e maximize o alcance dos objetivos corporativos com o SoftExper Risco. Para mais informações, visite o nosso site www.softexper.com.br ou entre em contato através do e-mail vendas ou arroba softexper.com.